Gente, olha que lindo, a face que eu mostrei na Turum, tá esperando o que pra ir assistir? Vamos lá, vamos lá, deixa a live Muito linda minha universidade Só pra acertar vocês, ali a gente tem a Reitoria, aqui ao lado a gente tem a FAS, que é a Faculdade de Ciências Econômicas que eu já mostrei no vídeo 1 E aqui ao lado a gente tem o IFEX, que é o Instituto de Ciências Exatas E mais ali pra frente a gente vai chegar aonde? A gente vai chegar no prédio da Engenharia Que é um dos prédios mais bonitos também que dá o FMG, pelo menos eu acho, né? Então aqui, de fato, a gente vai chegar no prédio das Engenharias, né? Escola de Engenharia Eu nunca entrei na Engenharia, você acredita? Também não Eu já comprei uns churros aqui atrás, ó, muito bom Também tem lá uma entrada, né? Não Esse aqui é um banco aqui Ali é muito bonito, ali atrás, você já foi? Já foi É Lá foi tudo Muito bonito Não é? Olha, velho! Agora eu não sei se esse daqui ainda a Engenharia já é o... como que é o CAD deles? Gente, né? Eu tô fazendo uma tour pela UFMG, mas tem um lugar aqui que eu e a Laura não fazemos ideia do que seja Por exemplo, aqui a gente acha que ainda a Engenharia Esse prédio aqui é amarelo A Engenharia ou o CAD deles Ou os dois, né? Um anexo, sei lá o que que é aí Mas eu acredito que ainda seja a Engenharia E esse prédio aqui Esse prédio da frente, não o azul A gente não tem ideia do que seja Vou tentar ver se a gente acha uma placa ali Mas vocês terem ideia do quão grande é Será que é o colégio? Gente, alguém me corrija Porque eu sei que tem um pessoal da UFMG que me acompanha Esse prédio do minuto tal Que eu vou deixar aqui marcado Isso é o CAD Do povo da Engenharia, né? De Exatas Ou ainda é a Escola de Engenharia? Aqui, se bem que é o mesmo prédio, né? Eu acho que talvez seja o CAD deles Mas de qualquer forma é associada a Engenharia e o povo de Exatas E esse aqui é o que a gente não sabe A gente vai tentar descobrir aqui agora o que que é Eu creio que talvez seja um colégio Coltec? Não sei Não sei não Gente, pelo que a gente entendeu Aqui ainda é a Escola de Engenharia Pavilhão Central de Aulas do Bloco 1 E eu nem sabia que a Engenharia era tão grande assim Mas... Então ali deve ser o Coltec Aqui eu acho Eu tenho quase certeza que é um colégio Agora não sei se é um Coltec Gente, eu nunca tinha vindo aqui Eu não fui essa plena Gente, literalmente A Laura não sabemos o que é isso aqui Eu acho que talvez seja uma escola Uma escola de Ensino Médio Não sei se é o Coltec Ah, ali tem a placa Ah, é o Colégio Técnico mesmo Acertou É, gente, realmente o nosso papite estava certo Aqui é o Colégio Técnico Creio eu que seja o Coltec Para o pessoal do Ensino Médio, no caso, né? Está dentro da UFMG Mas é um Colégio Técnico Mas aqui, ó Está reformando ainda Eu nunca tinha vindo aqui, não Ah! E esse prédio aqui É o prédio mais novo da UFMG Foi inaugurado esse mês, inclusive É o anexo do pessoal da Química Cadê o dia que a gente vai ter um prédio desse? Não é? Hoje dá uma... Não faz nada mais E eu vi que é um dos melhores prédios Em tecnologia de ponta Do Brasil inteiro Aqui, gente, então Esse é o prédio mais novíssimo da UFMG Realmente Ele foi inaugurado esse mês E é o departamento de Química, né? O anexo 3 Departamento de Química Muito, 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 muito novo E pelo vídeo que eu vi É tecnologia de ponta De ótima qualidade Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Então foi isso gente, chegamos ao fim da turma parte 3 aqui pela UFMG, eu realmente espero que vocês tenham gostado, gostaria que vocês deixassem um like aí se você ainda não deixou, se inscreva no canal, porque como eu disse, vai ter parte 4 sim, e comentar aí embaixo quais outros locais aí da UFMG que vocês querem ver, pra mim saber mais ou menos em qual prédio focar aí. É realmente, e é isso, nos vemos na parte, e é isso, nos vemos no vídeo da parte, e é isso gente, nos vemos na parte 4, né, da tua aqui pela UFMG. UFMG, e, nossa, como que faz isso, eu já falei, e deixa o seu like, não, eu já falei isso, já falamos duas vezes, né. Ai gente, e é isso, deu tudo errado aqui no encerramento, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever, e é isso novamente, até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho